É aqui uma atividade aqui para as crianças, maratoninha capixaba aqui na parque da cidade do município da Serra Espírito Santo, fazendo esse registro, o canal Clare de Borges e tudo na internet. Vamos lá. Vamos começar aí o evento aqui, a corrida, hein? Olha lá, começou. Começou a corrida. Olha lá, vira, né? Olha lá, vira, 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 vira.